Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, que hoje amanheceu um dia bem friozinho, bem gostoso, agora é de manhã ainda. Ai, gente, eu adoro esses climinhos, esse meio frio, porque dá aquela fominha, né? Então, eu tava pensando aqui, numa receitinha fácil, rápida, econômica, pra preparar junto com vocês, pra gente tomar com cafezinho também. E é uma receita, gente, econômica mesmo, essa é, só usa três ingredientes pra preparar esse salgado, dois ingredientes na massa e o recheinho, que é um ingrediente só. Ai, gente, é muito fácil de fazer, fácil, rápido, econômico, não precisa usar ovo, não precisa usar fermento, não precisa usar leite, e, gente, só não faz quem não quer, porque facinho é. E, antes de começar a preparar esse salgado delicioso, de três ingredientes apenas, super econômico, eu queria dar um recadinho pra vocês que ainda não são inscritos aqui no canal. Se inscrevam, ativem o sininho pra receber todas as notificações quando eu postar vídeos, pessoal, porque aqui tem muita receitinha fácil, rápida, econômica, e todo mundo gosta, né? Então, pessoal, vou parar aqui de lero-lero, vou começar a encostar o bucho ali na pia, e começar a preparar essas delícias de salgados que só usa três ingredientes. Bom, gente, pra preparar esse salgado super fácil, econômico e delicioso, pra massa, a gente vai usar só dois ingredientes, tá, pessoal? E o salgado total, a gente vai usar três ingredientes apenas. Não precisa usar ovo, não precisa usar leite, não precisa usar sal, tá, pessoal? E nem óleo também, é uma receita muito prática de preparar aí no lanchinho, porque fica uma delícia. A gente vai precisar aqui pra massa, um copo de 200 ml de requeijão, eu coloquei aqui pra ficar mais fácil, tá, pessoal? E duas medidas de 200 ml de farinha, então vai ser um copo de 200 ml de requeijão, mais dois copos de 200 ml de farinha de trigo, que eu já deixei aqui no jeito. Então, pessoal, vamos parar de lero-lero e começar a preparar a massa desse salgado, né? Porque é muito facinho, só não faz quem não quer, porque fácil e econômico é. Vamos começar colocando aqui numa bacinha, gente, os 200 ml de requeijão. No caso, eu tô usando aqui um bem cremosinho, como vocês estão vendo. Olha só, que receitinha fácil pra preparar aí no dia a dia, pro lanchinho. É de dar água na boca, né, gente? Gente, eu coloquei aqui os 200 ml de requeijão. Agora, vamos adicionar a farinha de trigo, que é duas medidas desse copo aqui, tá, gente? Vou começar adicionando aqui aos poucos, misturando. Pode ser que a gente use um pouquinho mais de farinha de trigo, tá, gente? Depende muito do requeijão também, porque tem uns que é mais cremoso, tem uns que é mais seco. Então, depende muito do requeijão, tá, pessoal? Vamos lá, vamos misturar aqui. Não precisa colocar sal, tá, pessoal? Porque o requeijão já tem um pouco de sal, nem ovo, nem leite. Vamos misturar aqui, com uma colher primeiro. E depois a gente vai ter que colocar a mão na massa, né, gente? Com certeza. Sempre adicionando a farinha aos poucos, porque, como eu disse, pode ser que a gente use um pouquinho mais, ou pode ser que a gente nem use as duas medidas de farinha. Vai misturando bem aqui. Até a gente conseguir misturar com as mãos. Olha só, gente. Adicionando sempre aos poucos. Agora, pessoal, vamos começar a misturar com as mãos aqui o nosso salgado. Aí. Colocar a mão na massa, né? Esse salgado é muito fácil, muito econômico. E fica uma delícia. E só usa três ingredientes, tá, pessoal? Um, dois pra fazer a massa. E mais um ingrediente pra fazer o recheio, né? Com certeza. Aqui tá grudando nas mãos ainda, como vocês estão vendo. Tem que soltar das mãos, tá, gente? Adicionar mais farinha aqui. Já coloquei as duas medidas. Vamos ver se eu vou precisar de mais um pouquinho. Ou se vai dar certo as duas medidas mesmo. Mistura, mistura bem aqui. Até que solte totalmente das mãos. Aqui na pia, pessoal, vou colocar um pouquinho de farinha pra gente dar uma sovadinha nessa massa, né? Pra não grudar aqui na pia. A pia já tá limpinha. Vamos colocar nossa massa aqui pra sovar. Olha só, gente. Gente, agora é só amassar bem. E eu usei, pessoal, exatamente as duas medidas de farinha de trigo. E mais um pouquinho que eu coloquei aqui na pia, né, gente? Como vocês viram. Vamos sovar ela. Gente, que salgadinho fácil de preparar aí, né? Pro dia a dia, pro lanchinho. Top dos tops. Já solvei a massa aqui, gente. Por aproximadamente uns dois, três minutinhos. Como vocês estão vendo, ela solta sozinha aqui da pia, da mão. Olha só. E essa é a massa do salgado, tá, gente? Apenas dois ingredientes na massa, como eu disse. Agora, pessoal, vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na pia pra gente abrir a nossa massa, né? Pra poder modelar os nossos salgados, né, gente? E aí, gente, vamos lá. Com um rolo, uma garrafinha de vidro limpinha, a gente vai abrindo. Olha só, gente. A receitinha é bem fácil mesmo de preparar. Então, vou abrir ela aqui e já volto. Já abri a massa, gente. Agora, eu vou cortar ela. Eu vou usar essa tampinha aqui, que tem a ponta bem fininha. Pode cortar com um copo, assim. Alguma tampa de algum etapa power bem fininha também. No caso, gente, eu tenho essa daqui. Vamos cortar assim. A gente modelar os nossos salgados, que vai apenas três ingredientes, né, pessoal? Olha só. Sempre é bom cortar assim, gente, com uma tampa bem fininha mesmo. Pra sair tudo certinho, né? Vamos cortando aqui. Caso alguém queira fazer mais esses salgados, é só dobrar a receita, tá, pessoal? Já cortei aqui com a tampinha, gente. Aí, eu vou tirando esse excesso aqui, porque daqui a pouco a gente abre de novo. Pra fazer mais salgado, né? Vamos tirando aqui todo o excesso. Aí, pessoal, aí junta, depois abre novamente. Gente, muito facinho de fazer essa receita. E econômica também, como vocês estão vendo, né? Pra preparar, assim, no dia a dia, pras visitas, pros familiares e pra gente mesmo, com certeza. Aí, eu venho com o rolo aqui, dou mais uma abridinha. E aí, só, gente, pra ficar mais fininha a massa. Top dos top, né, gente? Quem não gosta de uma receitinha econômica, assim, fácil de fazer? Acho que todo mundo gosta, né, pessoal? Vou abrir mais um pouquinho aqui, pra não ficar muito grossa a nossa massa. Verdade! Aqui, gente, eu dei uma forma, já untei com um pouco de óleo a forma, tá, pessoal? Pra não grudar o nosso salgado. O recheio, eu vou rechear com mussarela, tá, gente? Só vou usar a mussarela mesmo no recheio. Que o salgado é de três ingredientes, né? Então, vamos usar apenas três ingredientes. Como a mussarela minha aqui, ela é fatiada, gente, eu vou usar duas feitas em cada salgado. Eu vou dobrar assim, pra ficar bem recheaduda mesmo, bem queijuda, né? Aí, eu venho aqui e fecho. E aí, gente? Tipo um pastelzinho, assim. Fecha bem os ladinhos. E aí, gente? Deixa bem fechadinha mesmo. Mas, na hora que estiver assando, né? Não abriu. Olha só, pessoal. Aí, pessoal, já fiz um aqui. Eu fiz um formato, assim, quadradinho, como vocês estão vendo. Aí, sempre o lado de baixo aqui que tá fechado, coloca do lado de baixo da forma também. Assim, gente. Sempre esse lado pro lado aqui de baixo. Olha só, pessoal. Agora, eu vou fazer com todos aqui e já volto. Olha só, pessoal. Já abri a outra massa e ficava aqui também, que a gente tirou o excesso, né? E, gente, eu tava percebendo que, pelo tamanho dessa tampinha que eu tava cortando aqui, duas fechas de mussarela tava ficando muito apertado, assim. Não tava dando pra fechar direito. Então, gente, eu decidi colocar uma fecha só. Porque tem que ficar bem fechadinho pra não abrir na hora que estiver assando, né? Mas, se vocês forem fazer, quiserem colocar mais mussarela, tem que ter um negocinho um pouco maior do que isso, tá, gente? E é muito importante também, gente, na hora que for fazer, fechar bem. Não deixar aberto embaixo. Porque quando estiver assando, às vezes, vaza. Viu, pessoal? Eu tô usando uma fecha só aqui, como eu disse. Dobrei no meio aqui. Pra fechar melhor, né? É porque eu cortei de um tamanho pequeno, no caso. Não é tão pequeno, né, gente? Mas, não tava cabendo as duas fechas, no caso. Então, vou colocar uma só. E tá tudo certo. Aí, tem que fechar bem, assim, gente. Pra não abrir mesmo. Olha só. Eu fecho desse jeito. Depois, eu venho aqui, com essas pontinhas. Dobro pra cá, pessoal. Olha só. E venho com essa outra pontinha aqui. E dobro pra cá. Aí, gente. Tem que apertar bem aqui, pra ficar bem fechadinho mesmo. Dar o formatinho. Se quiser fazer em formatinho de pastelzinho, também pode, tá, gente? Eu quero dar uma diferenciada aqui, nesse salgadinho de três ingredientes. Aí, vocês estão vendo? Fica bem fechadinho mesmo. Dá até uma apreensadinha, assim, gente. Na bancada. Pra ficar mais fechada ainda. Modelo, assim, certinho. Pra ficar quadradinho, né? Olha só, pessoal. Que top. Sempre esse lado pra baixo, como eu disse. Aí, sobrou mais uma massinha aqui, que eu abri. Que era o excesso do excesso da massa, né, gente? Então, aproveitei a massa inteira, vem dizendo. Sobrou nada. Eu pego a fecha aqui, dobro assim no meio, coloco aqui e fecho. Às vezes, alguém pergunta, ai, pode fazer com outro tipo de recheio? Claro que pode, gente. Eu só tô passando a base aqui da massa pra vocês. E uma dica, né? Pra fazer um salgado, assim, econômico. Com apenas três ingredientes, apenas. Mas, pode mudar o recheio, se quiser, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Aí, eu aperto aqui, fecho. Vem com essa ponta aqui que fica, dobro pra cá. Vem aqui também com essa ponta que fica. E dobro pra cá. E aí, fecha bem, gente. Bem fechadinho mesmo, pra não gozar o nosso recheio, né? Olha só. Vai apertando bem aqui, que vai fechando. Se tiver alguma pontinha aberta, assim, fechem. Porque queijo, vocês sabem como que é, né? Quando tá assando, ele vai derretendo, assim. Se tiver uma brechinha aberta, ele acaba vazando pra fora. Então, gente, aqui já tá bem fechadinho mesmo. Aqui eu viro assim, coloco na pia, dou uma apertadinha, pra ficar mais fechada ainda. Dou um formatinho nele, assim, que fica quadradinho, né? E é só levar pra forma. Olha só, pessoal. Já tá tudo pronto o nosso salgado. Aquela quantidade, gente, de um copo de 200 ml de requeijão, pra dois copos de 200 ml de farinha de trigo, rendeu todos esses salgados. Três, seis, sete, oito, nove, doze salgados, gente. Então, é uma receita econômica mesmo. Agora, pessoal, vou dar um charminho aqui com o garfo aqui por cima. Olha só, vou dar uma apertadinha aqui, pro nosso salgado ficar mais bonito, né, gente? O garfo assim, vai apertando. Pra dar aquele charme, né, gente? Aquela diferenciada, assim, no salgado. Prontinho, gente. Já dei uma arrumadinha aqui com o garfo, como vocês estão vendo. Mas isso é a gosto. Caso alguém for fazer, não quiser fazer isso, não precisa, tá, pessoal? Aqui eu gosto de ficar aqui, com o bucho encostado na pia, é... Criando as coisas, inventando. Vocês sabem como é que é, né? Agora, gente, eu bati aqui uma gema de ovo. Aí alguém pergunta, ah, mas o salgado não é só de três ingredientes? Claro que é, pessoal. Na massa só vai o requeijão, a farinha e o queijo de recheio. Mas isso é a gosto, se quiser passar, assim, uma geminha por cima, pra dar uma cor, tá, pessoal? Mas caso alguém não queira fazer isso, ou não tenha um ovo em casa na hora, não precisa, tá, gente? Aqui vai a gosto mesmo. Só vai dar aquela corzinha bonita, assim, por cima. Mas na receita em si, pessoal, assim, na massa, no recheio, a gente não usa ovo, como vocês viram, né? Prontinho, amores! Já tá pronto aqui o nosso salgado, já pincelei o ovo. Agora, é só levar pro forno, né, pré-aquecido, em 180 graus. Eu vou ver certinho o tempo que vai ficar aqui no forno, gente. Aí eu falo pra vocês, porque isso varia bastante de forno, pra forno também, né? Tem forno que vai mais rápido, outros mais devagar. E por aí segue, né, pessoal? Eu vou levar pro forno, então, passar esse salgadinho aqui, lindos, tops, econômico. Só usa três ingredientes. E quando estiver pronto, eu volto, mostro pra vocês. E com certeza eu vou experimentar, né, pessoal? É óbvio! Gente, acabei de dar uma olhadinha ali no salgado. Tá quase, quase pronto. Só falta dar uma douradinha por cima mesmo. Ai, gente, esse salgado fica uma delícia. E vocês viram como que é fácil fazer, né? Só vou esperar alguns minutinhos ali, gente. Já tá prontinho e já vou mostrar pra vocês também. E com certeza eu vou mandar pro meu bucho, né, pessoal? Gente, o nosso salgado já está pronto. Ficou 30 minutinhos no forno. Olha só, gente, que beldade de salgado. Hum, quentinho. Acabei de tirar do forno, pessoal. Olha que delícia. Hum, beldade. Ai, gente, é tudo de bom, né? Uma receitinha fácil de fazer. Poucos ingredientes. E olha que delícia, pessoal. Só não faz quem não quer, porque facinho é. Às vezes faz um pouquinho de queijo assim, pessoal. Por isso que é bom a gente fechar bem mesmo. Mas às vezes acaba vazando um pouquinho só, tá, pessoal? Como vocês estão vendo. Mas o importante é que essa receitinha, gente, é muito fácil de fazer, prática, rápida e só usa três ingredientes. Gente, já estou aqui com os salgados. Olha só que delícia. Olha, gente. Hum. Um salgado mais fácil do que esse, né, pessoal? Acho que não tem. Olha que lindos que fica, pessoal. Lindos, deliciosos. Não precisa usar ovo, nem fermento, nem leite, né? Porque no requeijão já tem tudo. Já tem o leite, já tem um pouco de gordura. Mas olha que lindos. Top, né, pessoal? Aí eu já estou aqui também com um cafezinho, com certeza. Que vai ser a minha merendinha matinal. Olha, gente. Vou abrir um aqui pra vocês verem. Que delícia. Abrir não, né? Eu vou saborear, com certeza. Vocês estão servidos. Tá bem quentinho mesmo, gente. Acabei de tirar do forno. Olha. Olha só. Hum. Que delícia. Bem facinho de fazer, né, pessoal? Vocês estão servidos? Querem tomar merenda matinal comigo? Então, fiquem à vontade. Tá, pessoal? Hum. Gente. Hum. É muito bom, pessoal. É muito fácil de fazer também. E fica uma delícia. Olha. Hum. Gente, com cafezinho. É tudo de bom. Hum. 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 E pode usar o recheio que quiser também. Se quiser colocar presunto, calabresa, frango, carne moída. Aí, quem for fazer, use a criatividade, né, pessoal? Hum. Bom, gente. Vocês viram só que salgada top? Fácil de fazer. Prático. Econômico. 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 Usa poucos ingredientes e fica uma delícia aí pra preparar no lanchinho. Pode substituir o recheio também, quem quiser fazer, né? Como eu disse no começo do vídeo. Eu só passei a base mesmo aqui na massa, que só vai dois ingredientes, que é o requeijão e a farinha, né? Agora, o recheio vai da preferência de quem for preparar, tá, pessoal? E se vocês gostaram dessa receitinha de hoje, deixem um joinha aqui, bem esperto no vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, gente. Não se esqueçam, não. Porque se vocês não ativarem o sininho, vocês não vão receber notificações dos vídeos quando eu postar. E aqui tem muita receitinha fácil, tá, pessoal? Fácil, rápida e econômica também. E vou terminar o vídeo por aqui, dando um grande beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho, pessoal.